Peck, voltamos aqui com o terceiro capítulo da série Minecraft Story Mode Exatamente galera, pra quem não lembra a gente gravou aí já o primeiro e o segundo capítulo da série Minecraft Story Mode Que é uma série aí de Minecraft, point and click, onde a gente vai passando uma história aí que é contada no universo de Minecraft É como se fosse uma história mais ou menos oficial de Minecraft né moço Isso mesmo galera, a gente pode escolher as nossas escolhas, o que a gente vai fazer ao longo do episódio Cada escolha tem a sua consequência né Peck Exatamente, a gente já gravou o episódio 1 e o episódio 2, você pode conferir na playlist e agora com o lançamento do episódio 3 a gente vai jogar Lembrando que na verdade não são episódios, são temporadas, a gente vai gravando temporada 1 e temporada 2 e daí a gente vai gravar temporada 3 que é a chamada de episódio 3 né moço O último lugar a se procurar galera, então vamos começar aqui agora, vamos lá, começou Bora Tô nervoso hein, o que será que vai acontecer? Olha, nos seus episódios anteriores Nossa galera, o Tormento de Wither É, ele surgiu, nossa, muito legal, muito legal Caramba, que bichão feio A Jess galera, o nosso amor, a Jess Essa mulher é nosso crush É o nosso crush galera Ela tá infectada com o vírus do Tormento de Wither galera, meio que tá um machucado no braço dela e vai consumindo ela E ela vai morrer se a gente não tomar a cura pra ela Sim, a gente descobriu isso, tipo, segundos antes de acabar o episódio né Aí ó, nessa cena foi o último episódio que a gente gravou Sim, que é o Ivor, que é o inimigo Que é o inimigo, que é o cara que criou a Tormenta de Wither e perdeu o controle dela né, ele perdeu o controle da Tormenta Olha aí Nossa, que bicho feio Caraca, agora só destruíram a cidade onde a gente tentava fazer o Comanded Block A gente não conseguiu fazer o Comanded Block Quase conseguiu, Pé, quase conseguiu Quando a gente tinha conseguido, galera, esse bichão aí chegou atrapalhando tudo, nossa Sim, porque a nossa ideia era criar o Comanded Block pra evitar que a gente conseguisse controlar o bichão Pra evitar matar o bichão né É A gente tem que achar o último membro da Ordem da Pedra, galera E mais invasivo, que no caso é um mago né Eu acho que é tipo uma espécie de mago, não sei ainda não hein A gente lutou com a arma, galera, ele tomou uma poção de speed, ele ficou muito rápido, foi bem legal Você pode ver os outros episódios, galera, ele tem a playlist de toda a série Sim, se você não viu o episódio e ficou bem interessado por essa série inicial, galera Veja o primeiro episódio que daí essa história vai fazer um sentido bem legal E vai ficar muito mais na hora de você jogar ou ver o vídeo junto com a gente né Sim, e acabou assim, com o Arvore indo embora e a gente com a função de slow, todo mundo lento Beleza né, e ele ouve, que muito triste hein Olha, como todas as portas, quando uma se fecha, outra se abre Oh, que legal hein, nossa Vai começar, começou a porta O outro abriu, o outro abriu, ele que me ensinou Ah, todo mundo lento em coraleta, nooo Stop him Oh, muito bom hein Você não vai escapar Ou ele vai Ou vai sim, que é a porta fechada, fechou A gente tá muito lento, o que a gente vai fazer? Tropeçou Cuidado Sai do caminho Ah, pra mim ia cair em cima de mim, pô Eu também, só caiu no chão Estão todos bem? Eu gosto de todo mundo menos o Russell Né Axel era o Axel, não o Russell Enfim, a galera conseguiu escapar através dessa porta É Como que você abre essa porta? Né, então, a gente tem que ver isso hein Como que será que vai abrir esse negócio aí? Bom, quando uma porta se abre Quando uma porta se fecha, outra porta deve se abrir aqui Nossa, tadinha Vocês tá bem? Não, eu tô muito triste hein Nossa, tá mó estranha, velho Tá mó feia Né Pô, ela continua linda pra mim É o meu amor Ah, eu o crush Nossa, tá tudo fino, Peck Olha as orinhas dela Nossa, eu tô muito triste, galera Não gosto de ver meu amor triste não Galera, a Jessie, pra quem não entendeu Ela foi mordida por uma tormenta de Wither E daí ela tava com aquela poção de Wither no corpo dela, sabe? Aquela questão não vê a vida E ela tá meio que morrendo O que é isso? Ai meu Deus, meu coração Eu tô passando, eu tô passando mal, Peck Vamos contar os outros Não, vamos contar Você vai ficar bem O que a gente faz? Conta pros outros Conta pros outros pra galera até pensar E falar assim O que a gente pode usar Vai que o Exo tem uma solução, entendeu? Somos um time, isso não é saber Verdade, verdade hein Eu vou contar uma hora A Petra no nome dela, eu tinha esquecido Eu falei Jessie, né? Ô, eu tô confundindo tudo O cara tá em outro mundo Fica mais grave o conto pra todos Ah, galera, vamos deixar ela contar Eu acho que a gente tem que respeitar a doença dela É É opção, né Mike? É a doença Ô, ô, o Exo tem uma ideia, hein? Que milagre é isso aí É verdade É que parece que eu tô demorando Pra lembrar os nomes da galera Vitor Magnus, galera Magnus é porque ele sabe o experiente em demolição E ele poderia explodir essa porta Verdade, hein? É uma boa ideia, hein? Funcionaria Não, mas ele tá Ele deve estar muito longe Ele deve morrer Não se desesperem É, o Kroos 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 Ah, e tem um amuleto lá da Ordem na Pedra O que que isso vai fazer? Né? Eu achei que o funginho era mais útil Deixa eu ver Ei, por que eu tô segurando? Eita Qual o seu problema? Por que, peraí, galera? Não tem tempo que eu tô brigando não, hein? Pode me dar licença? Não tem O que que é isso? O que o Lucas tá fazendo, galera? Lucas é loirinho O que que o Lucas tá... Lucas tá maluco Peraí, por que eu tô morrendo? Eita O amarelo brilhou Soren Soren não é o mago? Soren é o mago, é quando brilha É porque a gente tá perto dele e vai localizar ele lá perto Sim É, então Bom, galera, pra quem não sabe a gente tá nos domínios do Soren O castelo dele Ele é um mago poderosíssimo E tudo esse lugar aí é o castelo dele, né? Que ele tem uma fortaleza, né? E a gente tá procurando ele Que a gente precisa da ajuda dele pra matar a tormenta Sim, a gente perseguiu o brilho branco que a gente tá falando Muito, vamos ver, Mike Vai, segue aí, Mike O senhor ainda tá perto É isso mesmo Parece que vai cavar Não vamos cavar, pode superar isso Pode superar isso Com as mãos, o senhor Ô, tá certo, hein? Tá certo, hein? Ô, esse Lucas, ele tá me contralhando Ele foi um gente boa nos últimos episódios Nossa Nossa Né, os homens Eita A mão desse cara é porco Vai pro careta Olha, vamos ter que apertar aqui Que isso Acaba esse trem Olha, que legal Olha, só eu que tô acompanhando aqui Eu adoro Né, os outros tão só olhando Ô, galera, ajuda aqui Caramba Vou apertar aqui, galera Aqui pra cavar Eita Que lugar é esse, Peck? É um lugar aqui Será que é uma Stronghold? Isso parece, hein? Porque tinha um monte de Enderman na capa do terceiro episódio, né? Né? Vai ser o The End Eu acho que episódio a gente vai pro The End, galera Com certeza É, certeza que a gente vai Vamos ver Pular pra baixo? Vou pular pra baixo Pula Pular pra baixo Largar o moleto O que que você faz? Vai pular pra baixo? Eita Tô um monte de olho ali Tô um monte de olho ali Tô um monte de olho ali Eu acho que eu não dormei, né? Não sei Ô, galera Vou... Esse personagem é melhor Não se preocupe Eu tenho que trabalhar os nervos Peraí, as pessoas estão se mexendo É morcego mesmo As paredes estão se mexendo As paredes estão se mexendo Nossa, que susto, oi Alvo não está certo Ah, é morcego Por que nós estamos gringando? Por que nós estamos gringando? Rapaz Ai, galera Sai morcego Ô, meu morcego é um mob tão que não faz nada Ele foi embora Né? Mas é que tá... Mas oi que tá 600 morcegos na sua cara É machucar É o problema de deixar isso aqui mesmo É, todo mundo de Minecraft teve uma mesa, né? Enfim Ó, tá descendo ali a... Eita O Lucas já pulou já, hein? O Lucas já pulou bem, hein? Parkureiro Nossa O Dúmer O Axon pra cair é aceita, né? Nossa, galera Tadinha dela Da Patrick Que tá passando até Estou até meio mal Eu não gosto de ver, não Muda essa câmara daí, ô diretor Eu não gosto de ver, não Que cheiro é esse? Bosta de morcego Pensa de sacanagem, hein? O Axon se pegou na bosta de morcego Acho que é o Axon que fez sonho desse cheiro Enfim Vamo lá, galera Segue aqui nesse corredor escuro Ó o urban Ô, Manco, eu tô confiante, hein Eu acho que, eu acho que A gente não encontrou nenhum lugar da ordem da pedra Mas eu tô curioso, hein, o que vai acontecer aqui, velho A gente perdeu no Magnus Eita, que lugar é esse? Caramba, galera Caraca Essa fortaleza que o Sauron Criou É um país Né, gigante Eu pensei nisso também Caramba Muito óbvio isso, né Precisamos sair daqui, é tão óbvio Um triturador? Como assim? Nossa Nossa, sabe o que é isso? É que é esse negócio de mob, pô Trap de mob Caraca, nossa É um mob trap Ô, isso aí é o Sauron 13 Pô Caraca, que da hora Né Genial Genial mesmo Nossa, que da hora, hein Cara, cada negócio desse é um mob trap, galera Isso é tão ruim Um era de esqueleto, né Ai, galera O que vai vir isso aqui agora? Creeper Ai Ai, vamos ter que lutar Não Peraí, deixa eu ir na frente Ai, galera Creeper, é difícil combater Vou usar o Mark Flecha Mike, tô nervoso, 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 nervoso Ai, vai chorar Ai, galera Sai daí, Petra Você tá machucada Meu Deus Meu Deus Pegou o outro pra trás Nossa, galera Você quebrou um pedaço ali Rapaz Caramba Pelo menos abriu um caminho, né É, verdade Então foi um pouco Mas bom Por enquanto, né A gente tem que ir embora desse lugar, hein Que da hora, hein Que da hora esse lugar, galera Ai, galera Pega Não Nossa, eu escolhi pegar O cara e me puxou Não, não, não Galera Nossa, que gastura Tá pingando Caramba, galera O que que tá pingando? O amuleto Nossa, eu escolhi pegar O... O Axel Me puxou, galera É só rolar Que nem no parkour, galera A gente tem que pular e rolar Pra diminuir o... Ó, começou Que fera, galera Pô, da hora, hein Legal, hein É a intro do jogo Caramba, eu acho muito legal Esse lugar O que eles botam a intro Eu também Vai ter muita emoção Que um buraquinho legal de fundo, né Nossa Que fera, galera Pô, que da hora Ó as aranhas Que fica bom dia empinado Vambora Foi uma legal musiquinha, hein É muito da hora Muito da hora Foi um feminista Muito legal Pro episódio É, foi legal mesmo, hein Nossa Fleta Axel Que legal, hein Eu acho muito fera Nossa Que fera Isso aí, hein Da hora de mais Seriamente eu Eu acho a parte mais legal A gente precisa pegar o meu Acabou agora Fica feliz Acabou o episódio Nossa, quase acertou Chamou a atenção Cuidado Cuidado Nossa, quase pegou Galera Ei, Bonehead Estou falando com você Nossa, você é muito bonito Nossa, ele é bom, hein Ah, tem que ser, né Uhul Nossa, galera Um ambiente feito pelo Jeff Parrott Não é que ele fez o ambiente, né Né Nossa, o Lucas Só vai chutar ontem Opa Foi embora Caramba, galera Que legal Ter esse início aqui Né E tá longo Esse início, hein Né Tá mal longo Acho que pulou Agora ferrou A Cave Spire é muito forte Acho que agora ferrou Tanto cercado Bom, mas Mas é que tem uma solução Você tem Ó, água Ai Segurei Caraca, que da hora, hein Quase que eu não partei aqui Muito fera Olha o Ruben Galera, tá sendo perseguido O Ruben nosso porquinho Pode morrer, não Pode não Se o Ruben morrer Eu morro Eu morro Nossa, tá cheio de creep Ele tá ferrada Atrás Ai, galera Caramba Nossa O cara Tá bala, hein Tá violenta, hein Caramba, hein Tá violenta, hein Olha a programação Vai, galera Vai cair Nossa Vai explodir Sarif Nossa, galera Que massa Música de Anadel Nossa Cai em cima do Lucas Perdi até o Richard O Amuleto Está lá Ali o Amuleto Vamos pegar Que da hora Caraca Ele viu o seu O que? O negócio Eles foram tão longe Assim como aparenta Não é? Pode não Ai, o Amuleto Vai cair Nossa Algo não vai parar Não, vai parar Nossa Na beirada Guarda o Amuleto Vou pegar o Amuleto O Ruben Rexo O Amuleto O Ruben Rexo O Ruben Rexo Amizade Não, não Não, pegue Peque o Ruben O porquinho, pegue É o Ruben É o Ruben Ou só o Axe Eu podia deixar Ah, Lucas pegou Ah, caiu Nossa Morri agora Nossa Morri, galera Segura o Creeper Nossa Mentira Caramba De ferro Vou embora Eu vou embora Eu vou embora Vou embora também Cabe todo mundo Ai, aranha Não acabou não Só começou Caraca Ele tá tipo Ação maluca, né Né? Eita, o negócio Suga, aranha Ferrou Ai, galera Tá sugando tudo Nossa, galera Cada um foi pra um duraco Ferrou Ferrou O que será? E agora Se parou, né Que o que é ruim A gente vai ter que encontrar Agora todo mundo Outro mundo Vai ter esse lugar, né Não sei Ah, o Ruben tá aqui pelo menos Ah, caramba Olha só Tem aquele negócio De pegar item também Ó Né? A galera falou Que esses canos É possível no Minecraft Eu não sabia o que era Ah, sério? Ah, mas acho que Não é que esse bloco não, é? Então, eu não sei A galera falou Que tem como fazer isso sim Que não é Tipo Não é a criação do jogo não É possível fazer Esse no Minecraft Galera já foi comentando Mas acho que é só pra ser Com o Hooper Eu acho que tem Hooper Peck, vamos lá Pausei aqui um pouquinho Vamos perguntar Ó, quem viu o Axel? Vamos ver Quem viu o Axel? Ferrou Ferrou, galera Axel, porque não sabe Que ele de verde É o Gandão É, o Gandão Ele tá caindo Rapaz Porra De novo Esse o Lucas aí merecia Merecia Peraí, você não gostava do Lucas? Por que você parou de gostar dele agora, hein? Mas é que tá Ele tá muito Randrando Nesse episódio A galera tá muito randrando Ele até escorregou Ele escorregou de novo sozinho, hein? Mas galera Esse episódio de Minecraft Story Mode Vai ficando por aqui Lembre-se que amanhã Tem outro episódio A gente vai continuar Nossa saga aqui Em busca De story Da galera Da ordem da pedra, né, moço? E por essa mob trap maluca aí, né, moço? Isso mesmo, galera Então, enfim Se você gostou desse episódio Deixa seu bala, like Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau